Se lançarmos três moedas equilibradas, qual é a probabilidade de sair pelo menos duas vezes croa? O diagrama de árvore abaixo mostra todos os possíveis resultados do lançamento de três moedas. Então aqui temos o primeiro lançamento. Pode sair cara ou pode sair croa. Depois, para cada uma destas opções, temos duas possibilidades para o segundo lançamento, que mais uma vez pode sair cara ou croa em cada uma destas possibilidades. E, finalmente, temos aqui o terceiro lançamento e temos todos os possíveis resultados para cada um destes possíveis resultados do segundo lançamento. Então, o que é que nós temos de tentar perceber? Temos de tentar perceber quais destas situações é que representam situações onde sai pelo menos duas vezes croa. Então, reparem, vamos olhar aqui para esta situação final. Esta situação final representa esta situação em que na primeira moeda saiu cara, na segunda saiu cara e na terceira saiu cara. Esta não é uma das nossas situações. Nós andamos à procura de situações onde saem pelo menos duas vezes croa. Aqui não saiu nenhuma croa. Esta situação foi uma situação onde saiu cara, depois saiu cara e, finalmente, saiu uma croa. Mas, não, porque nós queremos situações onde saiam pelo menos duas croas. Então, esta também não é uma das nossas situações. Depois, a que termina aqui, sai cara, depois sai croa e aqui sai cara. Então, neste ramo aqui, houve uma croa, mas nós precisamos de duas croas. Esta também não é uma das situações que nós andamos à procura. Vamos ver aquela que termina aqui. Reparem, aqui foi uma situação em que saiu cara, depois saiu croa e depois saiu croa. Aqui sim, saíram pelo menos duas croas. Saíram duas croas mesmo. E, portanto, nós vamos solenhar aqui esta situação. Esta é uma das situações que nos interessa. Depois, temos aqui um cenário em que tivemos uma croa, uma cara e uma cara. Não, esta situação aqui também não tem pelo menos duas croas. Depois temos croa, cara, croa. Aqui sim, aqui temos mais uma situação onde temos duas croas. Finalmente, temos aqui uma situação em que sai uma croa, sai uma croa e sai uma cara. Portanto, esta aqui também é uma das nossas situações. E, finalmente, croa, croa, croa. Bom, aqui já temos uma croa e outra croa. Quer dizer que, independentemente do que sai aqui, temos uma situação onde saem pelo menos duas croas. Muito bem, vamos voltar à nossa pergunta inicial. Qual é a probabilidade de sair pelo menos duas vezes croa? Então, vamos ver quantas possibilidades é que nós temos. Temos a possibilidade que termina aqui, a que termina aqui, a que termina aqui, 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 aqui e aqui. Temos oito possibilidades. Reparem que, assumindo que as moedas são equilibradas, qualquer um dos ramos que termina aqui representa uma situação que é equiprovável. Ou seja, que tem exatamente a mesma probabilidade de acontecer. Então, temos oito situações possíveis. E, agora, vamos ver quantas destas situações é que representam situações em que saem pelo menos duas vezes croa. Nós já vimos aqui. Uma, duas, três, quatro. Em quatro destas situações, saem pelo menos duas vezes croa. Então, temos quatro casos. Dizemos que isto são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Então, quatro dividido por oito vai ser a mesma coisa que um meio. Então, a probabilidade de sair pelo menos duas vezes croa é um meio, ou 0,5.